A vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população acima de seis meses. O Ministério da Saúde tomou essa decisão por causa da baixa procura pela vacina e o aumento dos casos da doença aqui em Goiânia. Larissa, conta pra gente. Essa ampliação já começa a partir de hoje. Quem quiser, gente, eu não consigo entender quem não quer, mas beleza, respeitamos a opinião de cada um. Só depois não reclama, tá? Quando a pessoa que você ama estiver doente num leito de UTI por causa de gripe. Porque gripe mata. Mas, enfim, quem quiser, Larissa, já pode hoje procurar uma unidade pra ser vacinado? Pode sim, viu, Manu? E é uma notícia boa porque, realmente, as pessoas precisam querer, né, ser imunizadas. Eu tava conversando aqui com a Marília de Castro, que é diretora em Vigilância Epidemiológica aqui por Goiânia, e ela tá contando pra gente que tem um estoque bom, alto de doses ainda nas unidades dos postos de vacinação aqui em Goiânia e que, inclusive, esse ano a procura foi baixa até mesmo por conta do público idoso, ou seja, pessoas acima de 60 anos estão diminuindo, né, a procura. Então, tem que reforçar isso porque não é só em criança, é em jovem, adulto, idosos. Todas essas pessoas são atingidas e quando a gente procura as emergências, os hospitais, não só por conta dos casos de dengue, mas a gente percebe também muita gente gripada, muita gente com influenza, né? Sintomas são parecidos, mas a gente precisa trazer esse alerta. Bom dia pra você, Marília, obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente, tem bastante dose pro pessoal, hoje, então, as pessoas já podem procurar as salas. Quantas salas são aqui em Goiânia? Bom dia, a campanha nacional contra a influenza foi iniciada no dia 20 de março, até então liberada para alguns grupos prioritários e, a partir de ontem, essa vacina foi liberada para a população em geral. Ou seja, pessoas acima de seis meses já podem procurar as salas de vacina para receber esse imunizante. É uma vacina segura, já produzida há mais de 20 anos e ela protege principalmente contra as formas graves e também as internações e os óbitos pela influenza. Os grupos prioritários, eles não deixam da gente requerer uma atenção maior, que são as pessoas idosas, gestantes e as crianças. Já foram aplicadas mais de 70 mil doses, mas ainda a cobertura vacinal é aquém do esperado. Goiânia hoje tem uma cobertura de 22% e a meta do Ministério da Saúde é sempre muito alta. As metas para esses grupos, principalmente, é acima de 90%. Então, a gente precisa que essa população procure as salas de vacina para se vacinar. Nós temos atualmente quase 100 mil doses de vacina, então não tem desabastecimento. E é essa solicitação que a gente faz, esse apelo que a gente faz para a população para procurar a vacinação. Marília, só para poder tirar a dúvida do pessoal, já porque também tem a vacinação da Quedenga, que agora é para o público específico, mas a dose para influenza é uma dose só? Se eu tive influenza, tive gripe, eu posso tomar de imediato depois que sarei? A vacina contra a influenza é a vacina segura, ela requer que seja feita uma dose anual, ou seja, as pessoas que já receberam essa vacina no ano passado, é uma cepa diferente, elas precisam se vacinar. Em relação ao esquema vacinal, a grande maioria das pessoas, todas as pessoas que já se vacinaram, elas vão tomar apenas uma dose. Existe um grupo de crianças muito específico que ainda não receberam nenhuma dose, até 9 anos, então elas sim, a gente faz a dose e já marca para 30 dias a segunda. A contraindicação dela é apenas ter tido alguma febre, então se teve febre, realmente precisa esperar 72 horas. Então, Manu, essas são as orientações pessoal, então pode entrar no site da Prefeitura ou no aplicativo Prefeitura 24 horas para pegar o endereço da unidade de saúde mais próxima à sua casa, né? Às vezes o postinho que fica mais próximo aí na sua casa, para você conseguir então fazer essa vacinação. Tem vacinação também durante o final de semana, é importante lembrar isso, tem alguns postos que ficam abertos para atender a população, então basta querer ir até o posto de saúde para poder então se vacinar, não precisa pagar. Muita gente estava até mesmo pagando para tomar essa vacina, né? Porque estava preocupado com a saúde, querendo se imunizar e se proteger então contra a gripe, contra a influência, que como a Marília disse, essa vacina protege contra casos graves, evita internações. E a gente precisa então tomar esses cuidados com a nossa saúde. Volto com você. Sem dúvida, né Larissa, é realmente muito importante todo tipo de vacinação, né? Obrigada pelas informações ao vivo para a gente, a Larissa Dourado então trazendo as informações a respeito da vacina contra a influenza, que já está disponível para pessoas acima de seis meses. E aí Obrigado.